Então, a semana que... não fiz pé, não fiz mão, não vai aparecer pé, porque eu fiquei largada essa semana. Ainda bem que eu gostava do velho. Porque olha... Galera, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez, mais um Cozinhando em Família. E mais uma vez, olha quem tá comigo aqui, Maria Helena. Galera, pediu tanto, sabia Maria Helena por você aqui? Sim, o Bife à Parmegiana fez sucesso. Então vamos tentar outra vez. Receitas da vovó bombando aqui no nosso canal. Bom, depois do Bife à Parmegiana, depois da nossa berinjela, que também foi maravilhosa, hoje a gente vai fazer um doce. O que foi? Não teve berinjela. A gente vai ser... é por causa da obra? Ah, desculpa. É assim mesmo, ela se enganou. Desculpa. Não tem problema, vovó. Bom, depois do sucesso do Bife à Parmegiana, teve a berinjela da vovó, que também foi incrível. Hoje a gente vai fazer um doce. E é um doce que eu adoro. Faz bastante tempo que você não faz, né, Maria Helena? Eu acho que é desde o Natal. Do Natal passado? Verdade? Então tem... Precisa ter público, porque é um doce forte, que rende bem. Então, na minha modesta opinião, faz bastante tempo que eu adoro. É estrogonofe de nozes. E é basicamente assim, são cinco ingredientes que a gente vai precisar. Eu nunca fiz, então vou aprender junto com você agora como faz o estrogonofe de nozes da Maria Helena. Vamos aos ingredientes. 160 gramas de nozes inteiras. 160 gramas de nozes moídas. Três ovos inteiros. Uma lata de leite condensado. E uma lata de creme de leite gelado. Bom, Maria Helena, por onde que a gente começa a fazer o estrogonofe? A gente tem aqui as nozes moídas, temos as nozes inteiras, o leite condensado, o creme de leite gelado, porque precisa separar, tirar o soro, certo? Nós vamos começar com o leite condensado, que ele precisa cozinhar 35 minutos na pressão. Então, quer dizer, a gente vai transformar esse leite condensado em doce de leite? Praticamente. Porque ele vai ficar firminho. Ele vai para a pressão, 35 minutos, tira e espera ele esfriar completamente para poder fazer o merengue. Então, vamos separar aqui. Eu tenho a panela de pressão aqui, mas eu preciso contar uma coisa de verdade para vocês. Não é que a gente está fazendo igual televisão, mas eu vou para a parte prática. Quando a Maria Helena começou a me explicar a receita, ela falou que estranha que tinha que ir para a panela de pressão e tinha que esperar esfriar. Como isso ia demorar para a gravação, o que a gente fez? Nós já fizemos o leite condensado, o doce de leite. Então, você pode explicar como é o passo a passo, Maria Helena? Antes da gente abrir a latinha? Então, vamos colocar na pressão. A lata inteira fechada. Sem o papelzinho, né? Vamos cobrir com água. Aquele quito bem cobertinho aqui. Acho que é importante isso. Eu sou uma pessoa que tem o pânico de usar a panela de pressão. Então, eu gosto de mostrar o passo a passo bonitinho para quem está acompanhando o vídeo repetir, fazer igual para não dar errado. Se a panela não for preta, ela for de alumínio, você deve colocar umas gotinhas de vinagre para não escurecer a panela e que dá muita mão de obra para limpar. Por causa do alumínio da latinha. Por causa do alumínio. Mas ela só pretinha assim, não. Pronto. Colocou aqui. Isso cozido 35 minutos depois que começar a pressão. Fechou, travou a panela, vai para o fogo. Isso. Fechou, vai para o fogo. Espera os 35 minutos. Desligou, sempre que se desliga a pressão, todo mundo sabe que a gente espera um pouquinho, né? Põe a latinha num cantinho lá para esfriar. E deixa esfriar. Então, nós vamos tirar o conteúdo ali, vamos colocar numa panela. Ok. Ok. Posso abrir? Pode, por favor. Olha como fica... Não, mostra isso aqui. Eu vou abrir. Você tem que mostrar um close isso aqui, gente. É um doce de leite delicioso. Cara, e a gente paga tão caro comprando doce de leite no supermercado, nos lugares. Tá valendo? Olha isso. É. Olha como fica. É bom não deixar mais que 35 minutos, senão ele fica muito escuro. Gente, olha que incrível. Então vamos tirar tudo isso e colocar aqui. Não presta atenção. É um doce. O Gomes tá quase caindo na panela aqui. Caramba. Pronto. Limpei aqui. Isso. Tem mais uma colher. Você quer uma colher maior. Agora você vai pôr nozes aqui. Eu vou pegar nozes trituradas. Trituradas, né? As nozes. E nós vamos quebrar os ovos pra tirar as gemas. Só assim já é gostoso, né? Caraca, só assim já tá valendo o creme. Só assim já pode fazer um creminho depois. Bom, vamos colocar as gemas aqui. Então agora eu vou separar a gema da clara. A gema da clara, por favor. Enquanto você separa mais uma clara, porque eu preciso de três. Ok. E aí nós jogamos fora. Nós vamos colocar aqui. Agora nós vamos mexer aqui como se fosse um brigadeiro até aparecer o fundo da panela. Nada de segredo. Ok. Começou a soltar do fundo da panela como se fosse um brigadeiro. Esperamos esfriar. Tem que esfriar. Certo. E ele vai ficando mais claro. Vai. Conforme o cozimento vai aumentando. Então, você já viu o que nós fizemos aqui. O fundo tá começando a aparecer, Marilena. Vai aparecer já já. Quando ele virar aquela bolotinha, sabe? Que parece que você vai poder pegar com a mão a bolotinha. É que está bom. Mas o cheiro tá bom. Ah, isso é muito gostoso. Ana, até procurando uma... Travessa. Você disse que você quer tirar daqui pra esfriar mais rápido. Pra esfriar, sim. Eu vou colocar... Uhum. Aqui. Pronto. Enquanto isso, a gente... Enquanto isso, vamos ter que esperar a esfriar. Ele esfriar. Mas podemos bater as claves em neve, se você quiser. Porque elas ficam durinhas, firminhas. Não tem problema? Não. Então, vamos colocar aqui. Não, tá? Quer? Vamos transferir, então? Vamos. Quer ver? A praticidade a gente faz aqui, ó. Eu gostaria de ter moído um pouco mais. Mas tá bonito. É. Um pouquinho mais. Vamos esperar. Não lave a panela, Ana, que a gente pode voltar aí, viu? Tá bom. Pronto. Vamos espalhar aqui um pouco. Deixa ela pra cá. Pra ele ficando frio. Certo. E aqui, vamos bater as claves em neve. E aquele somzinho que vai subindo agora. Ó, é assim. Só vamos ver. Tá tão firmo. Só vamos ver aqui esse esfrio. Que não solta o mesmo com aquele troco de... Ele fica bem durinho mesmo, viu, Ana? Olha! É, porque a clara e as claras em neve e o creme de leite que vão dar aquela textura pra ele. Ele volta pra batedeira, vovó? Não, nada mais. Vamos abrir o creme de leite e tirar o soro. Então, vamos deixar aqui o clara e neve. Tirar o soro. Tirar o soro. Literalmente, é um grude. Tá bem grudadinho. Tá. Mas é assim mesmo. A gente não faz um furinho embaixo, não é melhor? A gente fazia isso antigamente. Como assim? Um furinho em cima, um furinho embaixo. Segurei a lata. Um furinho em cima, um furinho embaixo? Tá. Aqui. Ai, vovó! É assim mesmo? É. Pra você tirar o leite. Só que aí já deveria ter feito. A gente faz o embaixo, porque o leite, a aguinha que acumulou embaixo. Se não der, a gente põe assim mesmo. É. Foi? Isso. Aí, olha. Tá vendo? Isso aqui é a primeira vez. É novidade pra mim. Faz um furinho. Você também faz assim, Renata? Só que antes faz um furinho. A Renata sabia, né, Renata? Pode colocar aqui. Posso incorporar? Tiramos o soro. Pode me dar, que a gente vai... Ok. Pode, pode. Isso. Vai trabalhando. Olha a lata. Isso. Isso. Agora, enquanto você tenta tirar tudo, nós ainda vamos esperar um pouquinho. só, tá vendo? Ah, pra pôr as claras depois. Aqui nós vamos incorporar as claras. Olha aí. Posso ajudar? Ele incorpora, vai bem devagar. Não é pra bater, não é pra forçar. Aí, com a clara, nós fazemos mais devagar ainda. Você faz aquele movimento e vai ser boa esta daqui. Esta é melhor pra você agora. Quanto mais vai mexendo, mais clarinho ele vai ficando. É. Porque aí, o creme de leite branquinho, né, eu já fiz aqui e ele ficou mais escuro. Porque o leite, a gente deixou cozinhar mais. O doce de leite ficou mais... Ficou mais escuro. Então, é uma questão de gosto isso também, né? Agora, vamos. Eu vou colocar devagarzinho as claras. Você também. Movimento bem suave. Nossa, tá bem firminha essa clara em nave. Isso. E ele depois vai pra geladeira e lá na geladeira que ele vai adquirir a consistência legal. Agora, é assim nesse movimento, certo? Isso. Eles fazem assim. Perdão, Ana. Ops. Um tanto. Esse não vai junto. Um tanto, um tanto. Esse não é doce. Não. Eu acho que três claras são suficientes. Nós batemos as quatro por uma questão de... Não perder a clara. Não perder a clara, mas não precisa, não. Tá bom. Tá vendo? Ele vai adquirindo agora uma outra consistência. Ele parece que... Ele vai ficando aerado. Isso. Isso mesmo. De fora pra dentro. Isso. Deixem ele friozinho. Depois volta, cozinha e termina. Porque é um doce simples. Bem simples. Aí, coloca na vasilha que vocês querem ir à mesa. Eu sou por uma transparente. Pode trabalhar com nozes. Pode trabalhar com... Cereja. 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 Pode colocar cereja em calda. Lâminas. Aí vai misturar, né? Eu acho que aí... Tá. Cereja sequinha. A fruta in natura. A decoração fica por conta. Porque, na verdade, quando se colocar a colher pra tirar, a primeira vai misturar. Não vai ter conversa. Pronto. Pra mim, tá bom. Agora você vai misturar as nozes inteiras. É bem... Metades, né? Porque aqui são metades. Ninguém tira quase nozes inteiras. Vamos ver se é suficiente e deixamos esta pra colocar por cima. Inteira, pode falar que não moeu, né? Oi? São inteirinhas porque não moeu, né? É. Não. E como eu digo, moa se você quiser que fique bem cremosinho. e depois deixe as inteiras ou corte assim, pela metadinha. Faz assim, ó. O povo já é comendo com os olhos, ouvir. É. A gente faz essa receita. É tudo de bom. Vamos por assim. Porque com certeza ela vai dar uma mergulhadinha. Vai dar uma de... E aí, Renata? Neto, pelo amor de Deus, mostra essas duas formigas atômicas aí. Pelo amor de Deus. Sabe que eu vou pegar um pouco mais de nozes precisa pra decorar? Não, Ana. Você quer mais algumas pra decorar? Não, eu acho que estamos bem. Tá bom aqui? Temos bastante nozes aqui. Tá bom. Vamos terminar aqui. Aqui. Pronto. Ai, que delícia, gente. Eu amo esse doce. Pronto. Bom, espero que vocês tenham curtido aqui a receita, porque eu amei. Isso aqui vai pra geladeira e já, já a gente vai liquidar com essa travessa inteira. Marilena, vem cá. Obrigada mais uma vez. Ó, se vocês curtiram mais essa receita da vovó, mais essa receita da Marilena, deixa aqui nos comentários, porque eu tô louca pra criar um quadro só pra Marilena aqui no canal. Se ela aceita, lógico, né? É o Cozinhando em Família da vovó. Receitas da vovó. Todas as receitas dela, maravilhosas. Se vocês curtiram a ideia, deixa aqui nos comentários. Eu vou contratar a minha sogra, gente. Eu vou pegar um caderninho que tá descabelado, coitadinho. De tão antigo pra gente. Tem bastante coisa pra gravar? Tá vendo só? Tem muita coisa gostosa. Deixa aí que a gente vai curtir. Eu vou adorar. Beijo grande. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. You know how I feel